Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje eu tive uma ideia assim do nada hoje que é pra fazer pra vocês um vídeo de looks e inspirações pras festas de final de ano de natal e ano novo com peças que eu tenho em casa, que vocês também tem pra não necessariamente a gente comprar um look novo então eu preparei aqui algumas peças pra vocês que eu achei que são meio que indispensáveis muitos de vocês devem ter no guarda-roupa então é isso meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal, deixem muito like pra mim e bora lá pro vídeo então eu separei aqui pra vocês uma arara com algumas peças que eu considero indispensáveis no meu guarda-roupa que eu vou conseguir fazer um look legal, estiloso, mas não necessariamente preciso comprar uma roupa pra ficar linda e maravilhosa no natal e ano novo uma das peças que eu considero indispensável no guarda-roupa, eu acho que a mulher brasileira até se você não tiver, seu marido deve ter, seu namorado deve ter que é uma camisa branca, gente, e a gente vai fazer uma edição com essa camisa branca pra ela ficar diferente e as pessoas nem imaginarem que é a camisa que você usa toda semana no serviço então eu acho muito bacana isso eu separei também uma calça de alfaiataria preta, também aquela básica pra quem trabalha em escritório eu sempre falo pra vocês que é uma das minhas peças indispensáveis e a gente vai montar um look bem estiloso e diferentão então eu vou montar três propostos pra vocês de looks para o natal o primeiro vai ser o natal na sua casa, aquele famoso natal da sua família, tipo eu, que eu passo o segundo vai ser você sendo anfitriã da sua festa, então o primeiro natal na sua casa e o segundo é pra quem vai passar o natal na casa da sogra, enfim, seja você casada ou namorando acho que você precisa estar bem maravilhosa pra passar o natal na casa da sua sogra então vamos lá e depois eu monto pra vocês os looks de ano novo gente, o primeiro look que eu montei pra vocês, então, foi pensando no natal em casa que você quer estar bonita, acho que todo mundo, acho que é do brasileiro se arrumar no natal, ficar bonita, colocar um salto, mesmo que seja pra assistir Roberto Carlos sentada na sala de casa, depois de comer o bucho, depois da meia-noite, né? pra gente comemorar o nascimento do menino Jesus então eu coloquei aqui um look que eu vou nos der, bonito, prático, com peças que a gente tem em casa então eu coloquei a boa camisa branca, só que eu editei ela de uma forma diferente um trabalho, você não ia usar com decote desse tamanho, né? pra você usar fechadinho e tal, então eu abri bem a camisa eu coloquei um sutiã de renda branco embaixo pra ficar bem bonito e aqui eu coloquei, gente, um ponto de cor então eu coloquei um short saia rosa eu gosto de short saia rosa mas você pode colocar qualquer outra cor aqui, gente pode colocar um branco também, pode fazer um look all white você pode colocar um preto eu quis colocar um ponto de cor no rosa e eu acho que ficou super bonito, acenturadinho e eu gosto do short saia porque eu acho que deixa gente jovial, porém muito feminina então eu acho que ele dá uma modelagem bonita e você fica confortável porque depois que você come na meia-noite você fica jogada, estirada no sofá, assistindo a Globo e aí você não vai pagar a calcinha na sua casa, né? então você fica com o short saia confortável coloquei aqui nos pés um salto fino pra gente dar aquele close no Instagram porque todo mundo dá um close no Instagram o único feriado do ano que se você postar foto vai ter curtida é do Natal porque todo mundo posta aqui, todo mundo quer ver as promoções então eu coloquei no salto, mas aqui, Bruna, não quero colocar salto você pode colocar uma rasteirinha dourada também ou um salto mais baixo eu acho que pra esse look seria mais essas opções de sapato agora tipo um tênis, eu acho que não seria tão bacana e aí, gente, o cabelo você pode fazer o que você quiser que é ideal, não coloquei bolsa porque vamos ficar em casa e eu amei essa produção meus amores, o próximo look que eu montei pra vocês é se você for anfitriando a sua própria festa de Natal que você convida toda a sua família eu coloquei um look aqui, sou chique, sou elegante mas eu não preciso de muito eu coloco duas peças e eu fico maravilhosa então eu coloquei uma calça pantalona essa daqui, gente, é a mesma coisa da saia coloquei nesse tom de fúcsia meio roxinha assim mas você pode colocar uma preta base que fica linda também da mesma forma e aí você joga um batom tão vermelho e vai ficar maravilhoso então eu coloquei essa calça pantalona lindíssima, que veste muito bem, cintura alta porque eu acho que calça pantalona já dá aquela elegância e assim, gente, se um dia eu for fazer o Natal na minha casa eu quero parecer que eu me esforcei ao máximo mas não pôr em um útil, sabe? é, pra fazer esse Natal acontecer então o look eu acho que passa muito essa informação também coloquei um top fashion não repare que ele tá sujinho porque eu parei só agora depois que eu montei os looks mas eu coloquei da mesma forma tá sujinho aqui então eu coloquei um top fashion pra parecer um pouquinho mais da barriga pra você trazer um toque um pouco mais jovem mais esculado não muito séria porém, né, se fica bonita por conta da pantalona que já dá aquele toque elegante do look coloquei o cabelo pra trás você preparou toda a ciência de Natal organizou tudo então não teve tempo de arrumar o cabelo você coloca um rabo pra trás coloca um cabelinho soltado solto aqui na frente e fica linda maravilhosa sobe num salto ninguém vai reparar então eu coloquei também só um colar aqui mas você pode fazer um mix caso você queira mas eu acho que por conta da cor da calça que tá chamando super atenção coloquei apenas um colar e eu amei essa proposta, gente os looks, eles são antigos o look, gente esse top sim, faixa é da Lovie Store que vocês conseguem comprar e chegar a tempo do Natal que ele é um top maravilhoso porém a calça é da Renner e eu comprei na promoção faz muito tempo então coloquei acho que é pela primeira vez no corpo agora e eu tô apaixonada por esse look, gente tá chique, elegante porém muito show pra receber sua sogra pra impressionar receber a sua mãe pra impressionar e é isso, gente sobre o sapato, gente coloquei aqui um escarpão você pode colocar qualquer sapato mas com o pantalão eu não gosto quando aparece o sapato, tá? eu gosto que esconda então você coloca qualquer um que não vai aparecer, tá? coloquei um salto porque deixa a gente mais elegante mais angelinha próximo look, gente é pensando no primeiro Natal na casa da sua sogra pra quem for passar coloquei aqui um look sou arrumada sou jovem sou bonita sou estilosa porém eu não tô assim não pensei demais no meu look porém você precisou 3 dias desde o dia que você começou a namorar você já tá pensando no look ser usado na tua casa só, só então eu coloquei aqui um look básico que você tem aí no seu guarda-roupa que você vai ficar bonita, gente então eu coloquei uma calça de alfaiataria, tá? aqui a minha tá um pouquinho larguinha, tá? então não reparem isso mas é uma calça de alfaiataria aí pra deixar ela mais jovial deixei um pouquinho da barra dobrada coloquei um belo escarpão, gente o truque desse look são os acessores então um belo escarpão esse aqui meu é azul tem tchan, né? então deixa aquele truque de estilosa e coloquei um topzinho cropped então você pode colocar aqui um faixa você pode colocar um de amarração enfim, você pode doar que você tem aí um top cropped preto esse aqui meu ele tem uma minha bufante ele dá a sensação de você estar mais madre depois de ter comido cores na ceia ele tem um decote bonito que deixa seu peito bonito mas também fica nossa, meu Deus saiu do meu canal na casa só e com um decote até um bigo não rola, não morna muito coloquei essa produção ao leque deixei o cabelo solto porque eu acho que fica bonito eu acho que fica legal aí sua sogra vai falar que menina bonita tem um cabelo bonito aí você faz uma escova faz um babyliss eu acho que até que nesse look ficaria melhor um babyliss e coloquei também um detalhe numa bolsinha pequenininha que tipo assim aí o vinho do Natal mas já já vai embora sabe? não vou levar muita comida não então pra passar sem pressão aí coloquei aqui uma brincadeira do metalizado do azul com rosa, tá? mas aí você pode usar também uma outra cor de bolsa mas eu acho legal você usar uma bolsa colorida pra esse look preto, tá? aqui também se você não quiser colocar uma bolsa colorida Bruna, não tem então o que você faz? coloca um rabo de cavalo coloca um batom vermelho aquele mate que não vai sair pra você ficar reeducando toda hora e você vai colocar um brincão bem bonito bem poderoso e uma bolsinha preta aí você vai ficar linda maravilhosa se você tipo não tiver nenhum sapato numa bolsa colorida então aí você vai investir nessa parte de cima aqui e colocar a melhor sandália que você tiver eu acho legal ir de salto pra dar uma impressão que você dá uma impressão que você está arrumada que você demonstra como que eu posso dizer? importância pra aquela ocasião tá? então eu acho bacana você ir de salto assim um salto confortável ou também não porque você vai ficar sentado né? a maioria das vezes na hora é mais tranquilo e esse aqui gente que eu tô mostrando pra vocês são todos os looks pro dia 24 tá? pro dia 25 gente eu acho que esses looks que eu estou mostrando pra vocês não combinam muito porque a gente come o resto da comida do dia 24 os restos doces entendeu? aí a família coloca um pagode assim no último bebe todas e é isso entendeu? então daí você fica muito mais relax você pode botar uma rasteira pra mais pra esses looks que eu tô mostrando pra vocês é pro dia 24 a noite que a gente se arruma pra comemorar né? e é isso gente essa é a última proposta pro Natal looks para o ano novo check embora ela fique todinha de branco a primeira proposta que eu montei pra vocês gente é o ano novo na praia eu acho que muitos brasileiros passam o ano novo na praia inclusive até acabar a água todo mundo que já passou sabe o perrengue que é e aí eu coloquei um look gente todo branco eu gosto de passar o ano novo de branco eu acho que é uma coisa minha todo ano da minha vida tipo desde quando eu me entendo por gente até agora 20 anos eu passei o ano novo todo de branco então eu coloquei aqui um bode porque eu acho que na praia você pode usar e colocar um decote assim que isso não aparece um bico porque não dá porque se pudesse aparecia então eu acho que rola colocar um bolezinho como esse decote aqui ele é bem profundo você pode colocar uma dupla fase pra segurar aqui pra você não pegar peitinho no ano novo né ninguém merece mas aí você pode colocar um bode gente eu coloquei esse decotão porque eu amo inclusive já passei um ano novo com esse decotão eu acho que fica lindo eu acho que fica feminina longa enfim sexo ao mesmo tempo ano novo a gente vai colocando os toques que você quer que tenha pro seu próximo ano então aí coloquei aqui um short saia pra ficar como eu falei pra vocês short saia você fica arrumadinha bonita e confortável mas você pode colocar um short jean você pode colocar uma saia você pode colocar o que você quiser tá saia longa também acho que fica bonito uma saia longa com uma fenda com um bole assim fica divina mas coloquei esse shortinho saia meu que ele é bem curtinho e ele é confortável fácil de tirar pro ano novo a gente não sabe onde a gente vai fazer xixi dar aquela bichadinha a gente não sabe o que a gente vai fazer então a gente tem que colocar uma roupa prática e aqui gente pra quem não quiser literalmente passar toda de branco ou de havaianas eu coloquei uma rasteirinha no pé azul metalizada tá aí você pode colocar a rasteirinha que você quer desejar a cor que você quer que atrai ai gente não sei essa superstição o que é isso? qual é o nome? eu não sei eu nunca passo não sei mas se você quiser que atrai alguma coisa pro seu próximo ano você pode colocar nos acessórios então eu coloquei uma azul eu não sei o que que azul significa tá eu sei que vermelho é amor rosa é paixão coisa assim e verde é dinheiro eu iria de verde mas aí você coloca a cor que você quiser na rasteirinha nos acessórios você pode colocar um brincão também que fica legal você pode prender o cabelo caso você queira ficar mais confortável com alguma pulseira aqui mas o ano novo na praia é super despretensioso gente assim você tem que estar o mais básico e confortável possível mas que você fique linda eu acho né gente se eu passar o ano novo baixo de uma árvore eu vou estar arrumada então é isso deve ser ou usar na make coloca um belo e é isso primeira proposta para o ano novo meus amores a próxima proposta de look que eu montei para vocês para o ano novo tá eu sei que no momento que estamos vivendo agora não sei se vai acontecer se tem cidades que vai acontecer mas eu sei que esse vídeo vai levar de inspiração para vocês para os próximos anos porque eu coloquei roupas muito básicas muito atemporais também então eu sei que alguma das coisas que as pessoas fazem para promover o ano novo é em festas que tem na cidade às vezes a pessoa passa uma semana no resort e aí aproveita e comemora o ano novo lá mesmo então eu vou ter uma proposta mais chique tá e muito fácil de fazer gente como eu falei pantalona é aquela coisa você coloca automaticamente você adiciona 3 zeros na sua conta e eu adoro isso da pantalona tá eu acho que ela deixa gente bonita elegante fina alta coloquei também um topzinho cropped para fazer um composê aqui os dois são parecido o mesmo tecido então parecia que foi um conjunto mas não foi gente são peças que eu tenho aqui eu coloquei separadamente e eu achei que ficou bem bonito aqui você pode adicionar um cinto também mas eu acho que meu se você vai passar numa festa assim sempre tem coisa para comer beber daí você quer colocar o que? uma roupa prática para não ficar te apertando tá então coloquei um top cropped aqui bonito que não fica aparecendo muito a barriga mas você fica super elegante coloquei também um rabo de cavalo para você não pensar muito tá aparecendo aqui que é roxinho gente porque foi a única chuchinha que eu achei tá mas aí você coloca uma bonita assim para ir de ver cor do cabelo e aí eu coloquei aqui brincos tá então eu coloquei um brincão dourado que eu acho que pede nessa produção um brinco bem bonito ou você pode também colocar um brinco menor e colocar um colorzão aí você escolhe um dos dois e aí eu dei um truque aqui com a bolsa gente do ponto de cor que eu falei para vocês que eu adoro e eu coloquei ela gente porque é uma bolsa que depois que começa a festa e tal você não quer ficar segurando a bolsa né aí você pode colocar ela assim de ladinho e fica bonito da mesma forma é uma bolsa super chique dá um ponto de cor no seu look e você vai ficar maravilhosa o salto gente mesma coisa da outra da outra peça que eu falei da Fatalanta coloca qualquer um que você tem aí se possível um bem confortável o salto alto bem confortável ou se você quiser colocar uma rasteira também fica lindo gente eu amei essa produção inclusive se eu fosse passar numa festa caso um dia eu passe eu iria dessa forma eu adorei esse look essa fatalanta gente é de uma promoção que eu comprei na Renner então eu não tenho ela há muito tempo esse cropped é da loja Blules aqui de Moji e a bolsa é fire tá os brincos também são fire e é isso gente agora bora para a nossa última produção o próximo look e o último look eu coloquei uma produção aqui com uma cor porque eu sei que tem muita gente também que gosta de usar cores ou só quer uma blusa branca e não se importa muito com a parte de baixo com a cor né coloquei aqui um short side short side dominou esse vídeo coloquei aqui nesse tom de azul turquesa que é um tom que vai enrolar muito agora nesse verão é uma das minhas cores favoritas e eu coloquei aqui um look bem despretensioso para uma pessoa que falou meu esse ano meu foi uma merda não quero comemorar quero passar bem tranquila dentro de casa não quero pensar muito na produção então eu coloquei uma rasteira no pé aqui eu colocaria uma outra rasteira de outra cor uma rosa contrastar mas eu coloquei um azul coloquei uma blusa bonita que eu acho que já chama atenção amarrei um rabo de cavalo e coloquei um brancão look simples básico para quem tipo nossa Bru zero a fim de me arrumar ou meu vou ter que trabalhar num dia não vou ter tempo para me arrumar cada um look bonitinho mas não útil ou look assim estou arrumada porém não estou com preguiça é essa proposta de look que eu quis montar aqui para vocês para quem vai ficar em casa e é isso gente essa é a nossa última proposta meus amores então foi esse o nosso vídeo de inspiração para vocês de looks para o final do ano espero muito que vocês tenham gostado das propostas se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal para outras ocasiões eu posso fazer para vocês eu vou amar fazer se vocês querem mais vídeos assim então deixem muito like para mim um beijo e tchau